Tudo isso que a gente está falando aqui, é importante que vocês vejam, né? Porque senão também não tem grato. Por que a gente se arruma todo dia? Por que eu estou bonito aqui? É para poder dizer assim, meu, o Dolor está bonito, tudo isso. Então, essa história que nós vamos contando, essas reflexões, essa filosofada, é importante que vocês procurem conhecer, procurem saber. Então, vão no site deriders.com.br e também podem ir no site dos Fazedores de Chuva, que é www.fazedoresdechuva.com. Então, seja no The Riders ou seja no Fazedores de Chuva, vocês vão estar encontrando boas histórias, boas aventuras, boas inspirações e bons empurrões para que vocês possam seguir adiante. Realizar o que qualquer um pode fazer, porém, poucos realmente o fazem.